Em 2003, nós trabalhamos com a escola, o Centro Ocupacional Senador Teutônio Vilela, como um projeto piloto, então, durante todo o ano de 2003. A partir de 2004, então, nós começamos a desenvolver as atividades não como projeto piloto, mas sim como projeto de fato, né, o programa Sorrindo para o Futuro. E atualmente, desde 2009, nós trabalhamos com a Casa da Criança também e esse ano estamos estendendo também para as escolas do 1º de maio, o 1º de maio e a Pedro Grandeni. Como é que é feito todo o trabalho nesses locais? Esse projeto, ele é um trabalho de prevenção de saúde bucal, onde os dentistas do SESC capacitam os professores para que eles façam a escovação supervisionada das crianças. Elas avaliam as crianças diariamente na sua escovação e, uma vez por mês, trabalho mensal, elas fazem essa avaliação mais efetiva, onde elas vão avaliar se a criança fez uma escovação eficiente, se ela, depois da escovação, teve sangramento gengival ou, então, se ela teve placa bacteriana após a escovação. É feito todo um controle. Todas as crianças, elas são cadastradas no sistema do SESC e a gente faz o acompanhamento dessas crianças no fim do ano para saber se houve uma melhora ou não. E nesse período houve essa melhora? Os resultados já são positivos? Com certeza, com certeza. Nós tivemos, ano após ano, um resultado muito favorável. E as crianças costumam ter aquela noção que a escovação não é tão importante e por isso dá importância desse tipo de projeto? Com certeza e, principalmente, o apoio dos professores. As crianças passam um turno do dia delas com os professores. O professor acaba sendo um multiplicador, então, com certeza, elas acabam, após o projeto, tendo uma noção diferente de saúde bucal.